Caraca, essa é a verdadeira batalha de mobs do vídeo de hoje Respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma batalha de mobs Nessa batalha pessoal, como eu disse no último episódio de batalha de mobs Vamos colocar aqui o nosso queridíssimo Arden contra o Wither, o Ender Dragon e também o Iron Golem Vamos ver se o Arden vai ser capaz de derrotar esses três mobs principais do Minecraft Os mais poderosos, já que ele simplesmente deu um pau em todos os outros mobs do Minecraft inteiro Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aí na descrição, tá uma playlist completa Com mais vídeos de batalha de mobs, tá, pra vocês assistirem aqui no canal E antes de começar eu queria dar um aviso bem rápido, tá, eu queria mandar um salve aí pro nosso inscrito Gustavo Lima Que ele é membro aqui do canal, tá E se você aí quer um salve em vídeo, quer que eu fale o seu nome aqui É só você virar membro aqui do canal, tá, o valor é bem baratinho, apenas 5 reais E na próxima batalha de mobs eu venho e falo o seu nome no vídeo Bom, sem mais demandas pessoal, vamos começar aqui a nossa queridíssima batalha, tá Eu tô sem skin porque eu tô sem internet e aí tá bugado Vamos invocar o Iron Golem já, ó, vou dar um barra suma, um Iron Golem E vamos ver se o Iron Golem, pessoal, vai ser capaz ou não de derrotar o Arden Caraca Calma aí, será que se eu invocar outro o Arden morre finalmente? Gente, o Arden dá muito dano, cara Quantos Iron Golems já foi? Três? Três Iron Golems e não conseguiram matar, vamos ver, quatro Iron Golem Gente O Arden é imoral Olha isso, cara Vamos lá, pessoal, o sexto Iron Golem, vamos ver se agora ele vai conseguir ou não matar o Arden Cara, não dá, o Arden é imortal, não dá Olha isso, é o sétimo Iron Golem já, velho Bom, depois eu vou invocar dez Iron Golems pra tentar matar o Arden Vamos ver se eles vão conseguir, tá? Mas, bom, o Arden mal tomou dano, eu imagino Vamos pegar agora, pessoal, o Wither Cara, o Wither vai ser complicado Porque, bom, vamos ver Vamos ver se o Arden vai conseguir ganhar ou não do Wither, cara E depois vamos testar o Ender Dragon, viu? Só pra... Meu! Ah, eu que matei ele, pessoal, porque eu tô com super força Tá, eu tive uma ideia Eu vou tentar invocar o Wither aqui embaixo, ó Vou bugar ele aqui Eu bugo ele aqui, ó E aí, assim, vai ter uma batalha justa, eu acho Ô, Wither, dá pra tu bater no Arden? Boa! Agora sim, pessoal! Meu Deus! Eu vou fazer de obsidian, eu acho, viu? Pessoal, agora sim, uma das batalhas mais épicas de todo o Minecraft O Arden contra o Wither Será que o Arden vai derrotar um dos bosses do Minecraft? Será não? Ele derrotou e deu um pau no Wither, cara Gente, what the fuck? Tá, a gente vai colocar depois dois Wither contra ele pra dar um teste Mas primeiro, vamos deixar este Arden aqui E vamos invocar, pessoal 10 Ender Dragons contra o Arden Vamos ver se os 10 Iron Golems vão conseguir ou não matar, no caso, o Arden Tá, pessoal? 10 Iron Golems contra o Arden E que comece a batalha épica de Mobs Não, não é possível Se o Arden, pessoal, ganhar de 10 Iron Golems O Arden é um mob incrível Sério, eu não tô brincando Ele é muito roubado Olha isso! É que ele já matou um monte, velho! Finalmente, pessoal, o Arden perdeu Mas também, ele teve que lutar contra 10 Iron Golems Se fosse um por um, eles iam morrer Igual vocês estavam vendo antes, né? Mas todos juntos, eles conseguiram matar o Arden Mas tá, pessoal, vamos ver aqui dois Withers agora Se eles vão ser capazes de derrotar o Arden ou não, tá? E calma, fica até o final do vídeo Ainda vamos ter aí a batalha do Ender Dragon contra o Arden Eu sei que muitos querem ver, tá? A gente vai lá pro fim testar Mas primeiro, vamos testar só dois Withers, né? Vamos ver se os Withers, dois Withers vão conseguir ou não matar o Arden, né? Deixa eu invocar aqui, ó Um, dois, pronto Invocado, dois Withers, pessoal E olha essa batalha, cara Meu Deus, o Arden já tá matando um Wither, pessoal Caraca, já matou um! Não, não é possível Não é possível isso O Arden vai conseguir ganhar de dois bosses do Minecraft Não é possível Pessoal O Arden é um dos mobs mais poderosos de todo o Minecraft Ele ganhou do Iron Golem e ganhou de dois Withers Perdeu de dez Iron Golem, né? Porque são dez Mas, cara, eu sei que vocês querem muito ver Vamos testar o Arden contra o Ender Dragon agora Vamos ver se ele vai ser capaz ou não de derrotar o Dragão do fim do Minecraft Pronto, pessoal, estamos aqui no fim Já destruí todos os negócios do Ender Dragon, né? Agora, eu só precisava que o Arden, ele desse alguma forma de ver o Ender Dragon Eu queria fazer ele vir aqui no centro, ó De alguma forma, pra mim conseguir fazer o Ender Dragon, né? Bater no Arden Só que essa batalha de mobs vai ser bem difícil de acontecer, tá? Porque, bom Aqui tá cheio de Enderman, principalmente Ó, veio, pessoal, veio Veio o Ender Dragon Já vai começar a batalha E, pessoal, essa daqui é uma das batalhas mais épicas De toda a batalha de mobs O Arden contra o Ender Dragon Quem será o vencedor? Ó, o Arden, ele vai ficar atirando e tal no Dragão, né? Apesar, cara, que o Dragão, ele é muito forte, né, velho? Eu não sei se o Arden vai conseguir não, pessoal Realmente, o Dragão do fim, ele é muito forte E não tá tomando dano do Arden O Arden não consegue chegar perto Caraca, velho O pior é, eu acho que eu não consigo fazer uma... Um local de obsidian, sabe? Pra prender ele Eu posso tentar, pessoal Mas eu não sei se eu vou conseguir Tipo, prender ele aqui dentro, sabe? Não sei se ele quebra obsidian Não consegui colocar nada Tá, o Ender Dragon atravessa qualquer bloco Então não dá pra prender ele Mas eu vou deixar essa batalha rolando Tá, o Arden atirando no Ender Dragon E ver, né? Vou deixar um pouco rolando Pra ver se alguém vai conseguir ganhar O Arden tá conseguindo dar muito pouco dano no Ender Dragon, né? Mas o Ender Dragon tá dando bastante dano no Arden Então acho que é questão de tempo Pro Ender Dragon conseguir vencer Finalmente o Arden, né? Então eu vou deixar rolando essa batalha E eu volto no final do vídeo, né? Quando um dos dois estiver perdido Ou quando durar muito tempo E praticamente ser uma batalha infinita Bom, pessoal Eu acho que essa batalha aqui O Arden provavelmente não vai conseguir vencer, tá? Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou invocar um monte de Arden Pra tentar ir contra o dragão, né? O dragão do fim E vamos ver se esse monte de Arden Vai conseguir ou não derrotar o Ender Dragon Todos de uma vez Pronto, pessoal Eu invoquei um monte de Arden, cara Olha isso aqui, velho O Arden contra o Ender Dragon Você viu? Ele está voando Caraca Essa é a verdadeira batalha de mobs Do vídeo de hoje Pessoal, olha isso, cara Olha o que os Arden estão fazendo com o Ender Dragon Caraca, gente Caraca É, mas o Ender Dragon nem toma dano direito, né, velho Caraca, velho Olha isso Meu Deus Essa daqui, com certeza, pessoal É uma das batalhas mais épicas De todos os tempos, velho Se você não deixou o like ainda, cara Por favor Deixa o like aí Porque, mano Não é sempre que você vê O exército de Arden Batendo o Ender Dragon, né? Ó, pessoal Olha isso Ele vai jogar tudo Nossa Senhora Explodiu tudo os Arden, velho Olha Caraca Mas, bom, pessoal Infelizmente, né Nessa batalha não vai ter um vencedor Provavelmente o Ender Dragon, né Vai ganhar Porque ele ficar fazendo os Arden Tomar dano de queda Mas os Arden não conseguem Bater no Ender Dragon Então Nunca vamos ter uma batalha Tipo assim 100% É, 100%, né Do Ender Dragon contra o Arden Porque não tem como O Ender Dragon é simplesmente É surreal Não dá pra bater nele É, tipo O mob e tal Tem que ser player mesmo Pra matar o Ender Dragon Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pessoal Realmente espero muito Que vocês tenham gostado Dessa batalha de mobs O Arden ganhou do Wither Do Iron Golem Ele é unicamente Só não conseguiu ganhar do Ender Dragon Porque é humanamente, né Ou o Ardamente Impossível Eu diria Mas eu vou ficando por aqui Pessoal Muito obrigado Por que assistiu até o final E nos vemos Numa próxima batalha de mobs Valeu Falou E tchau E tchau Obrigado.